Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.diostore.com.br Mas enfim, tratando na parte de Joystick, se quiser explicar, fica à vontade. O grande problema é que o Joystick, você pega por exemplo aqui o Joystick do Atari, era tudo digital. Aí quando veio o Playstation, você teve os dois direcionais analógicos. Só que quando você teve a evolução para o PS3 e para o Xbox 360, o pessoal falou, bem, e se a gente fizesse com que todos os botões pudessem ser analógicos? Por exemplo, você tem os gatilhos na lateral do Xbox ou do PS3 que são analógicos e você usa isso para jogar jogos de corrida. E como o Xbox faz isso? Ele usa uma coisa chamada... Ele mudou a API dele, que era D-input, para X-input. A X-input considera que todo botão é analógico do Joystick. Mesmo o botão digital, ele tem um nível de pressão que quando o cara não pressiona está zero e quando ele pressiona está 1. É uma gambiarra de software que tem, né, que faz isso. Mas para D-input, todo botão tem um nível de pressão. Os gatilhos, no caso do Joystick, né, que eles, no caso, eles têm realmente o nível de pressão implementado lá no Joystick. Mas para API do software, tudo é de zero a 1. É um nível de escala, né? E o problema é que o Linux demorou, pelo menos até 2013, não tinha uma... A biblioteca de Joystick do Linux, que é a biblioteca SDL, ela não tinha suporte a esse tipo de Joystick. Os Joysticks dela eram só Joysticks que tem dois direcionais analógicos e o resto dos botões é tudo digital. Certo. Esse problema do Joystick digital, se você for procurar... Se você for comprar um Joystick de camelô de 30 reais, você vai ver que ele não roda os jogos que tem na Steam. Pelo menos a maioria deles. Não dá certo. O que você tem que fazer é pegar um emulador de Joystick de Xbox. Que aí, com o emulador, você manda o Joystick passar os comandos pro emulador. Aí o emulador passa os comandos pro jogo, emulando esse x-input. Caralho! Caralho! Tem todo esse trabalho ainda. É, o difícil é você descobrir isso da primeira vez, mas depois você consegue puxar espaço. Ah, legal. Mas esse que é o problema, né? Então, você não tinha a SDL fazendo isso. A SDL, ela é mais do que Joystick, ela também tem uma parte de som e de gráfico. Porque o objetivo dela é trabalhar também com multimídia, né? Então, ela, por exemplo, ela antes era implementada sobre o OSS, e depois ela mudou pro Alça, né? E ela também tem gráficos 2D, ela também faz. E também, se você quiser ligar ela com o OpenGL, você pode fazer. Legal. Mas essa parte do OSS, que eu acredito que até aconteceu, porque a Valve queria fazer o console dela, né? A plataforma de jogos dela pra Linux, e ela via que tinha esse problema, então ela já desenvolveu esse... Eu acredito que ela teve muita contribuição dela pra fazer o SDL, rodar a coisa em x-input. Porque bate muito as datas, tipo, a época que a Valve lançou a plataforma dela pra Linux, com a época que o SDL com suporte a x-input saiu. Eu ia até perguntar isso mesmo, se a Valve tinha algum envolvimento nisso aí. Porque pra mim tava batendo muito, você falou 2013, eu falei, peraí. Eu lembro que acho que foi em 2011 ou 2012 que ela anunciou que tinha jogos pra Linux e tal. Eu falei, não, deve ter alguma coisa a ver nisso aí. Ela deve ter contribuído. É, eu acredito que eles fizeram uma contribuição forte nisso, porque era um entrave que eles tinham, né? Exato. Era o grande entrave. Aí entra até uma questão, por exemplo, parece que o software mesmo, Steam, ele é proprietário. Eu não sei, pesquiso muito sobre jogos. Mas enfim, mesmo ele sendo proprietário, você concorda comigo que eles estão tendo uma contribuição para o software livre, por envolver nisso, porque assim, a contribuição deles, eu lembro de já ter ouvido falar que foi, por exemplo, um driver de vídeo, sabe? Ah, sim, eles trabalharam muito com a NVIDIA. Com a NVIDIA. É, então, tá vendo? É, eles acabaram tendo envolvimento, igual você falou, no SDL. Então, eles tiveram contribuição para o software livre, mesmo o software dele sendo proprietário. Então, eu não tenho como ir contra uma empresa dessa, porque o software dela não é livre, sabe? E, na verdade, o que fez o Steam ir para o poder usar iMac e tudo, era que antes o Steam era feito usando um componente que usava o IE, Internet Explorer. Porque se você abrir o aplicativo do Steam no seu computador, ele é todo HTML. A interface dele é toda HTML. É pouquíssima coisa que não é HTML. Porque a ideia é que o aplicativo da Steam seja parecido com a loja da Steam que tem, se você acessar seu browser. Porque o que acontece? Esse é um problema que uma amiga minha passou. Ela não joga videogame. Tipo, muito pouco. Menos, acho que nem Angry Birds ela joga. Nossa, tem roio. E o namorado dela gosta de gamer. E ela compra gamer para o namorado. Só que ela não precisa ter Steam para comprar o gamer. Ela pode entrar na URL da Steam, na loja da Steam pelo browser, e comprar o gamer lá. Certo. Então, para não ter que fazer manutenção na loja e no aplicativo diminuir, eles fazem a interface do aplicativo abrir a loja da Steam, pela internet. E o navegador Internet Explorer não segue as normas da W3C, né? W3C. É. Além de não seguir, ainda tem um problema que ele não funcionava no Mac. Aí eles precisaram passar tudo para o WebKit. Putz. Esse foi o maior problema que a Steam teve. Os caras falaram que o maior problema para portar o Steam para o Mac OS foi passar esse componente para o WebKit. Mas é o que você falou. A Steam realmente, o pessoal da Valve tem uma certa contribuição com o software livre, mesmo eu não sendo, assim, todo aberto. É, então. Eu não vejo problema nenhum uma empresa fazer isso. Ela lucrar com o software livre. De qualquer forma, tem coisas que outras pessoas ou empresas vão desfrutar daquilo. Igual você falou, o SDL. Ela contribuiu para melhorar ele. Logo, outras empresas vão usufruir disso e vai vir outros jogos também de outras empresas. Abriu a porta. Um exemplo de quem faz muito isso é a NVIDIA. A NVIDIA tem muita coisa fechada, mas as coisas que ela faz, ela desenvolve muito com a comunidade. Mesmo sendo fechado, né? Mesmo sendo fechado. Se você começa a entrar no fórum da NVIDIA e começa a mandar muita mensagem que você quer que o driver tenha tal recurso, você quer que tal tela tenha na tela de configuração do driver, você pode apostar que a NVIDIA vai pelo menos considerar mudar a tela que já existia. Legal. Nunca soube disso. Eu sempre tive placa da NVIDIA, nada contra as Radeons e tal, mas geralmente tinha mais NVIDIA. Eu gosto da AMD, eu gosto da Radeon, mas ela não contribui tanto com a comunidade quanto a NVIDIA. Mesmo os da AMD sendo abertos? A questão é que o da AMD é aberto. Por exemplo, a AMD tem uma plataforma dela, que eu vou chegar um pouco mais pra frente pra fazer o que eu falho dela, que é uma plataforma que você escreve seu código em C ou em Java, e sem usar nenhuma biblioteca, ou pelo menos quase não usando nenhuma biblioteca externa, o código, o sistema vai vendo, o código vai falando, ah, essa linha de código seria bom se fosse pra GPU. Ele vai direto pra GPU. Ele tem essa característica. Só que pra fazer isso, você não pega um driver e roda ele bonito. De uma maneira assim, tipo, eu dou o chmode mais x e aí eu rodo o driver e o driver já faz tudo pra mim. Não, você tem que entrar no GitHub, pegar o driver, pegar o patch pro kernel do Linux, aí você pega o patch, recompila o kernel, aí depois você pega uma versão especial do GCC, aí você recompila essa versão do GCC, gerou a versão do GCC, aí você pega uma versão da, de algum runtime lá, que eles falam que tem que pegar, pega isso, recompila isso pra instalar, aí vai lá, muda o kernel lá que você fez lá pelo, no, no, no gerenciador de, de, de boot, esqueci, do Grub, você muda o kernel no Grub lá manualmente. Tipo, não há uma coisa que é fácil, eles não deixaram a coisa simples, eles ainda falam que tá em desenvolvimento, só que eu, por exemplo, peguei pra testar, fiquei quatro dias pra tentar fazer funcionar e não consegui. Nossa, aí a pessoa desiste, né? É, e tipo, eu recomplei o kernel, eu fiz tudo certinho, mas aí tinha um driver proprietário lá deles, que você tinha que pegar um .so lá, que você tinha que pegar, e eu não achei o .so no GitHub, procurei, procurei, não achei, aí eu desisti, falei, ah, o .so que eles falavam que tinha que ter, tava com nome diferente no GitHub. É, isso aí é chato mesmo, nossa. Então, assim, ele tá aberto, todo esse, todo esse que eu falei, esses códigos, tá tudo aberto, a versão modificada do GCC, o patch pro kernel, é, é tudo aberto, tudo tá no GitHub, só que pra você fazer funcionar, eles não tão ajudando o usuário. É, inclusive o da NVIDIA é assim, né, você baixa um .run, aí você manda executar ele, vai baixar na internet, né? É, o da NVIDIA, pra você instalar o driver, é fácil. É, o da NVIDIA, hoje em dia, também é fácil, mas também é porque eles percebendo que precisavam, hoje eles evoluíam, eles não, não ficavam, né? O que eu falo desse negócio aí, é tecnologia nova, né? Então, o driver da NVIDIA, da TI da NVIDIA, ambos são fáceis de instalar no Linux hoje. Mas, assim, em termos de tecnologia nova, você pega alguma tecnologia nova da NVIDIA, é muito mais simples de instalar, eles distribuem pra comunidade muito mais rapidamente, e nos fóruns deles, a comunidade pede, eles fazem. Inclusive, a NVIDIA tinha uma biblioteca que eles iam portar pra AMD, aí a AMD falou, eu não quero que vocês portem a biblioteca. Ué? É, é uma... Depois eu falo dela, aí agora a AMD voltou atrás e falou que vai fazer um corte dela pras placas deles. Obrigado. Obrigado.